E Cacabunda Não faz assim, faz o quadradinho Ela é sensual, é top da sexy Pois o Facebook é a principal da internet Ela vem pro baile, toda de vermelho De vestido curto, tem os cabelos pretos Unhas são bem feitas, o cabelo é andulado A sandália é top, oito centímetros de salto Não faz assim, faz o quadradinho Não faz assim, faz o quadradinho Faz o quadradinho É top estiga, rainha bandida Se vai pro baile, fã dela é destaque das amigas Seu olho azul destaca, quando ela dá um zoom Com jeito de bandida que conquista qualquer um E Cacabunda Não faz assim, faz o quadradinho Não faz assim, faz o quadradinho Ela é sensual, é top da sexy Pois o Facebook é a principal da internet Ela vem pro baile, toda de vermelho De vestido curto, tem os cabelos pretos Unhas são bem feitas, o cabelo é andulado A sandália é top, oito centímetros de salto Não faz assim, faz o quadradinho Não faz assim, faz o quadradinho Faz o quadradinho É top estiga, rainha bandida Se vai pro baile, fã dela é destaque das amigas Seu olho azul destaca, quando ela dá um zoom Com jeito de bandida que conquista qualquer um E Cacabunda E Cacabunda Estúdio DJ Samy É um peso em criatividade, tá ligado? Acessa lá Estúdio DJ Samy .blogsport.com É desse jeito Estúdio DJ Samy